Oi meninas e meninos e vamos para mais um vídeo, desculpem as unhas que estão horríveis, se não deu tempo de eu fazer, porque eu queria gravar esse vídeo rapidinho. Eu vou fazer com vocês uma maquiagem com produtos da Felicitar, a maioria dos produtos da Felicitar tem uns que eu não tenho, mas eu vou adaptando e vai dando tudo certo, desculpem o cabelo também. Então primeiro eu vou usar a base da Felicitar, que eu vou testar aqui com vocês, então eu nunca usei elas antes, eu acabei de, acabou de chegar para mim. Essa aqui é a Caramelo, tá, tem a Caramelo e tem a Natural. Eu comprei a Natural e eles me mandaram a Caramelo de brinde, mas eu acho que a Caramelo vai se dar melhor. Ó, a Caramelo é mais alaranjada, mais amarelada e a outra é mais acinzentada, tá vendo? E daí eu acho que a Caramelo vai ficar melhor para mim. Então vamos testar, né, já falaram, eu já vi algumas resenhas que falaram bem dessa base, vamos testar ela, ela é de Pump, vai ter resenha e tudo mais. Ó, vou botar um pouquinho, ela é uma base líquida HD, Oil Free e tem 40ml, tá? Então vou passar. Ó, ela ficou um pouco alaranjada, amarelada na minha pele, mas se adaptou bem, ó. Parece ser uma base bem leve, bem levinho, ó. Não cobriu aqui minha espinha nem nada, tá vendo? Também eu tô passando com a esponja, né? Então vamos testar agora desse lado aqui. Ai, minha esponja tá bem úmida também. Então, ó, passando... Vocês verem que ela não cobre, tipo, muito, mas dá uma coberturazinha, assim, bem de leve. Vou passar mais outra camada, tá? Ó, esse lado tá secando, fala que ela é Oil Free. Passar, na verdade, só um pouquinho aqui nesse lado, que eu quero que cubra mais. Realmente, ó, dá pra construir camada com ela, tá? Ó, tá vendo? Ó, já cobriu mais aqui a parte do... Dessa espinha. E eu achei que ela fica bonita na segunda camada. E vou passar mais um pouquinho do outro lado. Ó. Então eu dou batidinhas assim. E vamos nessa, gente, testando aqui. Ficou uma pele bem viçosa. Não sei se vocês conseguem ver aí. Mas o efeito fica bem natural, bem dia a dia. E bem viçosa. Gostei. Ó como fica. Fica babado, né? Aí agora eu vou passar o corretivo. O corretivo eu tenho duas cores. De refil. Que eu também recebi deles, que é na cor 2 e cor 5. A cor 2 é mais escura que a cor 5. Então, quer dizer... Eu vou usar a cor 5. Eu acho, né? Ele é refil. Aí ele vem na embalagenzinha. E ó, é essa cor aqui. E eu vou passar com o dedo. Ele parece ser sequinho. E ó, clareia bem. Vamos ver se vai... Vou passar aqui, descer um pouquinho. E depois eu vou espalhar com a esponjinha também, tá? Pra ficar mais naturalzinho. Pronto. Aí agora eu vou espalhar ele com a esponjinha. A pontinha da esponja. Tá vendo que ele clareou bem? A esponja tá umedecida, né? Na verdade eu molhei e sequei ela. Aqui a gente molha pra inchar. E depois a gente seca. Pronto, ó. O corretivo... Eu gostei dele. Agora eu vou passar... Vamos lá. Vou passar... Só um pozinho baked. Porque eu não tenho pó clarinho. Então eu vou passar o da Beauty Big Bank. Que é um pozinho... É mais clarinho. E vou passar aqui. Tá vendo? Só pra clarinha. Então eu venho e passo. Agora eu vou passar o pó deles. Que é o na cor 11. Mas eu acho que vai ficar muito... Olha que a pele ficou boa. Essa base. Eu acho que esse pó vai ficar muito escuro. Que é a cor 11, ó. Tá vendo? Eu acho que vai ficar muito amarelo. Ele tá muito amarelo. Vamos ver, né? Vamos passar mesmo assim. Correr os riscos. Gosto de correr riscos. Ó, até que ele não ficou... Achei que ia ficar pior, viu? Mas aqui ficou bem esbranquiçado, né? Nessa parte aqui. Vou dar uma esfumada. A mais. Ó, já tá dando uma... Vem aqui, ó. Vou dar uma esfumada aqui. Pra não ficar tão branco. Mas eu gostei, assim. A base não cobre tanto. Tá vendo, ó. Dá pra ver minhas manchinhas aqui. Mas ela deixa a pele bem viçosa, bem bonita. Eu passaria um... Pra mim, antes, pra eu cobrir uns porinhos que eu tenho aqui. E eu não passei. Mas o pó é o pó HD, tá? O corretivo, gente, ele é o... Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó. É o Refill. A Felicita Luxe vende o Refill também. Tá no site deles. Esses produtos foram os produtos que eu mostrei num vídeo aqui. Que eu mostrei os produtinhos que estão em promoção. Lá no novembro, Friday. Eu acho que é assim. Esse pó é o 11. É um pó HD, pele normal, a oleose, efeito mate. Gostei também. Ficou bom. Agora, vamos passar... A sombra, tá? A sombra, gente, eu tenho... Duas... Dois pigmentos, na verdade. Um roxo e um azul. Eu acho que eu vou passar esse roxo. E eu tenho um glitter. Que é o azul. Deixa eu ver o nome dele. É o Pegasus. Pegasus, o nome do Glyph. E o nome da sombra roxa é Hera e a Urania. Eu vou passar essa roxinha aqui. Eu vou passar em toda a pálpebra, tá? Xixi, marido. Vai fazer uma sujeira. Olha como ele vem, gente. Vem soltinho. Vai fazer uma sujeirinha, eu acho. E eu vou pegar... Só vou passar ela mesmo. Porque a gente vai... É mocinha rebelde. Vamos passar só ela em toda a pálpebra. Eita, caceta. É muito roxo. Ó, a gente vai passar só ela e vai esfumar. Vai ficar bem esfumadinho. Ó, já ficou bonito, tá vendo? Vou passar só ela mesmo. E eu só dei uma bimbada na tampa. Agora eu vou passar do outro lado. Daí, ó, a gente passa do outro lado. E depois vai esfumando. Olha, gente. Esfuma bem. Ficou até que bonito esse roxo. Gostei, ó. Ficou bem esfumadinho. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Agora eu vou passar um pouquinho só aqui abaixo. Abaixo dos olhos. Bem aqui. Ela deu uma... Caiu um pouquinho aqui. Ó, dá pra tirar que não suja. Não mancha. Aí, agora eu vou passar um pouquinho aqui abaixo da... Bem aqui. Eu passo também do outro lado. Vou fechar ela, né, antes que eu derrube tudo. Gente, é muito difícil. Agora, eu vou usar uma sombrinha só pra iluminar aí abaixo da sobrancelha, que eu gosto. Vocês sabem disso, né? Na verdade, eu pego qualquer opor, alguma coisa, ou iluminador. Mas um iluminador bem de levinho, porque eu não gosto da sobrancelha aqui muito. E com iluminador, eu gosto de bege opaco. E agora... Vou passar... Hum... Olha como ficou, gente. Agora, eu não tenho mais nada. Eu só vou finalizar aqui e passar o batom. E o batom eu vou escolher com vocês, porque tem várias cores de batons líquidos mate e batons em bala, que eu amo. Então, eu vou finalizar. Já volto aqui. Prontinho, gente. Terminei a maquiagem. O que que eu passei aqui? Passei... Vou mostrar pra vocês rapidinho. Deixa eu tirar essa caixa daqui. Tô cheio de produto aqui. Passei... É... Contorno. Eu usei esse aqui. Da Vult. Tá? Usei esse contorno da Vult. Tô usando ele agora. Esse aqui é a cor 2, tá? Recebi há um tempinho na Beauty Fair. O cabelo tá uol. Gente, ele tá uol. Blush. Usei o da Avon. Esse aqui, que é o Rose Luster. Rosa. O rosa da Avon. Ó. Esse rosinha. Iluminador. Ó, iluminador babado. Usei o da Barbie. Que é o Suede. É o Suede. É o Suede da Barbie. Muito iluminado ele. E acho que só. E o rímel. Vocês viram o de sempre. Que é esse aqui. O da Beauty Big Bang. O batom. Que é o da Felicitar. Eu escolhi nessa maquiagem. Pra usar o Josephine. Esse aqui, ó. Também comprei lá no site. Vou até passar um pouquinho aqui embaixo. Ele seca rapidinho. Passar mais aqui. Ele é lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Esse batom. Foi o Josephine. Então eu usei. Eu gostei bastante, tá? É a primeira vez que eu tô usando o pó e a base. E eu gostei bastante. Mas eu acho que eu passaria também um... Um... Prime antes. Pra deixar a pele mais um pouco, digamos... Um pouco mais sedosa. Mas eu gostei, viu? Eu gostei da base, gente. Gostei. A sombra. Gente, é o barulho. Desfaço. Vizinho aqui. A sombra, eu também gostei dela sozinha. Porque eu achei que eu não ia usar. Eu achei que eu até não tinha pedido essa sombra deles. Mas eu acabei pedindo e eu gostei também. Ela sozinha ficou bonita. Deu um efeito legal. Só passei ela, tá? Não passei nem côncavo, nem... Não fiz côncavo, nem nada. Um pincelzinho simples, ó. De esfumar. Só. Só na malemolência aqui, ó. Do esfumar. E foi isso, gente. Aí agora eu vou... Primeiro, agora eu vou gravar o vídeo de comprinhas, né? Das coisinhas da Felicitar. Porque algumas coisas desses produtos eu comprei. Outras eles me deram de brinde. Desse link aí que eu deixei pra vocês alguns vídeos atrás. Dos produtos deles que estão baratinhos, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gente, pra quem usa essa base, queria saber se vocês gostam. Porque eu gostei dela. Eu achei que ele ia ficar muito amarelado. Mas não ficou, não. Achei que ficou boa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.